Sérgio Jardim Música 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 E eu peguei, tu me deduzes, E sim a tucavel. E eu peguei, tu me deduzes, E sim a tucavel. E sim a tucavel. E sim a tucavel. E eu peguei, tu me deduzes, E sim a tucavel. E eu peguei, tu me deduzes, E sim a tucavel. E sim a tucavel. E eu peguei, tu me deduzes, E sim a tucavel. 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 Precumpa. E sim a tucavel. E sim a tucavel. E sim a tucavel. E sim a tucavel. Música 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 O tribulo apisou-me na moçkanie, aspoň o maro com o pato Nospele veci, nospele vedi, luz é su svetê, tá gato preti Hey, 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 hey Hey, 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 hey Música Música Música